Fala galerinha, estou de volta a Pança Louca com mais um gameplay para todos vocês E desta vez trago Super Luxe Tale, um joguinho aí da Playful Que foi quem nos cedeu gentilmente o jogo para que nós possamos aí efetuar esse gameplay Numa jornada incrível, cheio de personagens adoráveis, bem cativantes, são todos bonitinhos É aquele jogo que é exclusivo da Microsoft, ou seja, não tem para concorrência Não tem para Playstation 4, não tem nada disso, tá? Somente Xbox One, é um jogo que terá suporte a 4K no Xbox One X É isso aí, estranho, né? Um joguinho assim, bem coloridinho, ter suporte a 4K E isso aí vai ter sim, tá? É um jogo com diversos desafios aí Para a gente estar testando a nossa habilidade com diversos minijogos Num parque de diversão, tá? Que nós vamos estar aí adentrando nessa jornada Dessa raposinha tão bonitinha que é desse jogo Super Luxe Tale Que também está disponível para PC E então vamos aqui começar o nosso jogo O jogo totalmente em português, acredito que ele seja dublado também em português É o que eu ouvi dizer, vamos ver aí agora E ele é um jogo de plataforma, tá bom galera? Só que 3D Então vamos aqui começar o nosso joguinho Sem muita enrolação Vamos para um livrinho aí, ó Olha que lindo Sim, a animada raposinha que vivia na floresta E que também é o meu irmão caçula Quando pequenos, mais do que qualquer coisa, queríamos nos tornar guardiões Raposas destremidas que viajariam por toda parte à procura de aventura Ao voltar para casa depois da minha última aventura Eu não fazia ideia de que Lucky já iria começar a sua própria jornada Após tanto tempo procurando, eu finalmente o encontrei O Livro das Eras O livro abria portais para mundos novos e incríveis E podia até reescrever a história Mas eu não era a única que o buscava Eram os terríveis Los Gatitos Uma família problemática de criminosos fofinhos Liderada pelo pai, Jinx Passa esse livro pra cá, guardião Ou vou arrancá-lo de você A Los Gatitos avançou e eu me mantive firme Pronta pra lutar Mas parece que o livro já havia planejado outra coisa Subitamente, Lucky decidiu se sacrificar pra me salvar Meu irmãozinho Lucky e Los Gatitos foram puxados para dentro dos mundos do livro E o futuro do nosso próprio mundo agora estava em perigo Lucky, se puder me ouvir Só você pode detê-los agora Bom, então esse é o início da nossa história Nós temos aí que enfrentá-los Gatitos Não é isso? E vamos aí nessa jornada tão maravilhosinha Que é a história de Lucky Que é a nossa raposinha bonitinha Que é um herói, uma heroína Otimista, bem adorável Que a gente tem essa missão De estar resgatando o livro das eras Book of Ages Tá bom? E temos aí um vilão chamado Jinx Provavelmente na nossa jornada Deve ser o vilão final O chefe final E a gente vai estar testando aí As nossas habilidades nesse jogo Então vamos iniciar aí O nosso jogo Superlux Tale Momento perfeito Eu sou o mestre patinhas do templo Miaolin Beleza Estamos destinados a lutar Mas você não é páreo para um mestre de artes Miauxu Que é os gatitos, né? Eles são Miau Para provar que é digno Você deve passar em vários testes Que eu aplico em todos os meus alunos Somente então lutaremos Até lá Ok Eu desapareço Então nós temos aqui A nossa primeira missão Que é o iniciozinho da jornada Da nossa amada raposinha Então vamos lá Você arriscou sua vida para me salvar Estou a salvo graças a você Antes de Jinx ter roubado o livro das eras Era dever da nossa família protegê-lo Fiquei até embolado aqui Livro das eras era Mas agora as páginas não querem se abrir para mim As páginas provavelmente são aquelas partes dos portais ali Estão fechados A gente vai ter que fazer alguma coisa para estar abrindo os portais A gente vai estar precisando coletar trevos da sorte Para destrancar as portas Você está trilhando seu próprio caminho para tornar-se um herói lucky Você consegue Acredita em você com amor lira Então começou aí Então começou aí o nosso jogo Super luck stain Jogo aí cedido gentilmente Pela nossa querida Playful Gostaria de estar agradecendo a eles Por terem enviado aí o jogo Em formato digital Olha em volta Temos a câmera fixa Que é o RS Temos o RT Que ele entra numa toca Na terra e na grama Legalzinho E o A pula por aí Beleza Então vamos lá Deixa eu ver aqui O LT também faz o mesmo movimento RB nada Vamos lá Toma aí Será que tem pulo duplo? Tem Fuga golem Beleza Até então Aqui galera A gente está aí Colecionando Algumas moedinhas Nós temos ali Três coraçõezinhos E cinco vidas É isso? Eu acredito que Pela lógica Que a gente já conhece aí No Sonic No Sonic Ao chegar Sem moedinhas Provavelmente Vamos ter Vamos ter acesso aí A uma vida nova Piada de golem O que golem gosta de beber Água de pedras Ops Quero dizer Água mineral Ah tá Legal Vou acertar essa piada Algum dia Ok Vamos lá Pegamos algumas moedinhas Número 7 Sete trivos Ali Porquinho perigoso Provavelmente Esses são os Boys Da fase Até então Tudo muito Vinculado A A você tá Olhando Né Fazendo aí Uma certa inspeção No mapa Quase que O mapa se abre Nós não temos Trevos ainda Suficiente Para isso Enquanto isso Eu vou coletando Aqui no mapa Aqui As minhas moedinhas O que é isso aqui Esse pulo aqui É com RT Ou com LT Porque como Ele não tem Um gramado Para poder Entrar Igual aqui Consequentemente Ele tem como Fazer Aquilo ali Que é aquele pulinho Duplo Nas partes Onde ele não tem Como Entrar Lembrando que Esse é o iniciozinho Da jornada Pessoal Não adianta De nada Ter muita pressa Temos que Andar por aí E conhecer O mapa Nós Ali não diz Quantos Não diz Quantos Trevos Nós precisamos A câmera Ela não é Das melhores Bonitinho Né Conforme você Muda o ângulo Da câmera Ele acompanha A câmera Como se Alguém Tivesse aqui De frente Para ele Ou ela Aqui A gente Está precisando De sete Trevos Então a gente Vai ter que ir Para algum Outro lugar No mapa Para estar Conseguindo Esses trevos Aí Tão Beleza Conseguimos Chegar No altinho Aqui Dá para pular Para cá Então Chegamos Então chegamos Aqui Uma área Também Que não Tem Como ter Acesso Mas Podemos Estar Exatamente Obtendo As nossas Moedinhas Fuga Fuga Golem Bom Nós Temos Aqui Então Essa Entradinha Aqui Para ir Eu já Poderia ter Ido Antes Mas Nesse Caso Preferi Dar Dar Uma Caminhada Pelo Mapa Até Para Conhecê-lo Vamos Bom Vamos Aqui Nós Estamos Aqui Em um Mapa Que Nós Temos Esses Golem Andando Para lá E Para Cá Né Aí Sem Fazer Nada A Câmera A Câmera Aproximada Né Então A Gente Vai Estar Caminhando Aqui Pelo Restante Do Mapa Para Poder Estar Conhecendo Mais Esse Joguinho Vamos Lá Espero Que Ninguém Me Bata Aqui Opa Eita Plantinha Filha Da Puta Vé E Esse Aqui Galera É Um Joguinho Aí Para Seu Filho Para Seu Sobrinho Para Seu Familiar Que É Uma Criancinha É Um Joguinho Bem Inocente Opa Aqui Tá Pedindo Para Apertar O X Vamos Ver O Que Acontece Aqui Parece Que Ele Tá Olhando Em Volta E Ele Me Deu Um Campo De Visão Maior Ali Ó Vamos Ver O Que O A Musiquinha Mais Calminha Opa Esse é um exclusivo da Microsoft Que foi nos enviado Pelo povinho da Playful Povinho não, povão É um exclusivo isso E fica meio Meio estranho Falar povinho Não soa muito bem Chegamos aí no nosso mestre Eu sou o mestre Patinhas do templo Miaolin Estamos destinados a lutar Tá falando de novo comigo sobre isso Acordando o grande golem Do outro lado desses portões Somente então lutaremos até lá Como é que eu vou Ah tá Entendi Já ia reclamar Olha o grande golem ali Tem que despertar ele Oh porra Esses foguinhos aqui do caralho Essa merda não dá pra matar não Cuidado Uau Você é um guardião Patinhas quebrou meu corpo E agora tô preso aqui Pode ajudar Tem que tocar o sino Pra acordar o grande golem Mas só Mas sou só uma cabeça Meu corpo extra Tá perto do sino Só me levar até lá Eu posso tentar acordar ele Beleza Então uma mão lava a outra Vamos lá Olha o sino ali Bate o sino Pequenino Sino de Belém Eu acho que não vai ser tão simples assim Acordar esse bicho não E ele deve virar um vilão Algo me diz que ele vai virar um vilão Esperem um pouco meus irmãos Estão sem cabeça Não posso acordar ele sozinho Pode encontrar o resto de nós Tudo bem Não tem outra opção Não tem outra opção O que ele vai ter que fazer Tomar cuidado Pra não morrer aqui Vou ficar muito puto Lembrando que eu só tenho três Eu só tenho três life ali Já perdi um naquela plantinha do caralho Agora tem outros dois aqui Porra Já tá me dando raiva Já é isso Mas tudo bem Opa Acho que eu vou por baixo Morre aí Dei com a cara Jogo lindo Jogo mágico Bem inocente Pra uma criança aí A partir de três, quatro anos Mais ou menos Que tá enchendo o saco Quero jogo novo papai Quero jogo novo mamãe É esse aqui É esse Cuphead Só que Cuphead é muito difícil Não é um jogo específico Pra uma criança Com pouca idade Entende? Muito difícil Eu levei Quase quinze horas Pra terminar aquele jogo Ou mais Não lembro Só olhando Opa Um coraçãozinho Que raiva Eu não posso matar ele Porque ele tem um ferrão ali E ele quem tirou Maldito Porra Não consigo pular Que ódio Vai ter que ter mais um Tá de brincadeira Eu com um live só Só com um de live Certamente ele vai falar Que tá faltando mais um Por causa do outro olho ali E agora Vou pra onde Meu Deus do céu Pra cá não tem Não tem como ir Como é que eu vou pra cá Não tem Será que ele tem como Se escorar ali? Não tem Que ódio Será que eu vou voltar Dali Com Com aqueles dois lá Ah Pelo menos isso Mas gente Eu não tenho como ir pra ali Tenho Ah Tem um outro lado aqui Bonito Eita Eita O que é isso aqui? RT Será que alguma fase específica? Alguma coisa assim Meio que Escondida Igual no Mario Vamos ver E é mesmo Já tá lembrando Já tem uma referenciazinha De Mario aqui Porque Essa fase Ela é meio dark Meio Sai daí Eita Tem outra duas Caramba Eu De um de life Já tô morrendo de medo Aqui já Não sei pra onde eu vou Ai meu Deus Vou pra ali Nada Se eu tivesse mais um de life Vai que eu caio É ruim Peguei o C Do Lucky Então tá faltando o U Que ódio Chegamos Voltamos A fase Cara Tô com medo Um cagaço Enorme Por causa desse life Dele É muito pequeno Acho que conforme a gente vai Progredindo no jogo Opa Tem um ali Eba Ali tem um Candango E agora Tem que matar Essa criatura aqui Não morre não Isso gente Ah Tem que ir na cabeça Dele Sai daí Eu querendo bater no bichinho Não fez nada Tá Agora Tô voltando Quase que eu caio ali Vamos acordar O Super Golem Ó Se ele virar um boss Eu vou ficar muito puto Já pensou acordar Um bicho desse E ele virar boss Opa Temos pra onde ir Ah Temos pra onde ir Finalmente Um lugarzinho novo Obrigado Minhas cabecinhas maneiras Temos ali então O primeiro Trevo De quatro Folhas Bom O carinha lá Disse Que nos treinaria Assim que a gente Conseguisse Acordar o Golem E pegar Esse trevo De quatro folhas Né Então aqui A gente tá Encontrando um elenco De coadjuvantes Bem divertidinhos De amigos De amigos que vão nos ajudando Né Na trama Todinha Que vai acontecendo Né E A gente tá É justamente Ó vamos Né Então provavelmente Agora a gente Nem aqui Não entendi Ah Temos mais moedinhas Ali E agora Desbloqueou Aquela fuga Do Golem Que pode ser Que seja Um boss Tá Vamos dar uma Andar Dar uma Andadinha Aqui Agora que a gente Desbloqueou Mais algumas Coisas Ih Tô ferrado Isso aqui Né Peraí Opa Opa A gente ainda Vai tá Descobrindo aí Pra que que serve Essas moedinhas Porque ela não Deu nenhum Life pra gente Antes que vocês falem Galera Eu sei que eu tinha Que ter entrado Ali naquela porta Mas não vou Entrar agora Quero ver aqui Uns negocinhos Antes Tem ali aquelas Caixinhas Tem umas outras Moedinhas Ganhamos um De Life Não é isso? Porque tinha uns 5 Foi pra 4 E agora Temos 5 Mais uma vez Vamos voltar lá Pra entrar na Fuga do Golem Me ver O que é que vai Acontecer Nesse Sensacional Joguinho Que se chama Super Lux Tale Tá carregando Graças a Deus O loading Desse jogo Não é tão grande Tá E a gente tem aí Vários mini Joguinhos Puzzles Que a gente tem Que resolver Em alguns casos Que foi o caso Das cabecinhas Lá Tá E aquilo ali É um puzzle A gente teve Que resolver E praticamente É um jogo Que faz com que A gente retorne A era das Plataformas clássicas Com desafios Com desafios Muito divertidinhos Tá Nosso protagonista Zinha aí É muito cativante Então vamos ler ali Eu treino aqui Eu treino aqui Essas engrenagens Que rangem E essas coisas Pontuadas Pois o Miau Shu Requer Consequências da vida Ou morte A cada esquina Ok Isso será um bom teste Para você Boa sorte Para achar Seu caminho Pupilo Até lá Ok Eu desapareço Tá Xispa Xô Me deixe treinar O jogo agora Virou plataforma Mesmo Eita Caraca Minha cabeça Ih É um teste Mesmo isso aí Gente Putz Grilo Já estou com De life Não fiz nada Isso não vai dar certo Mas não dá não Cai Eu caí? Cai Já não estou gostando Desse testezinho Hein Que ódio Que raiva Vai 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 Isso Eita Calma Tem que ir ali Aqui Ih Não tem muita Rapaz Sou o cara Sou um miau Chu Eita Ih Rapaz Algo Ponto de verificação Então provavelmente aqui É o nosso save Né gente Olha que coisa linda Cara Como não gostar de jogo Plataforma Não entendo Tem gente que não gosta Mas paciência Né gosto Né gente Já passou O L A rabada dele Só dá É Só dá stun Tá galera Pra quem não sabe disso Vamos Vamos para mais uma fase Secreta RT Eta Olha lá que legal Olha o 3D funcionando Que bonitinho A profundidade Né Nossa Lindo o jogo Nossa Ih Não tem De correr não Agora Vou fazer o que Aqui Tem que catar Tudo É isso Não Tá bom Sou o cara Rapaz Sou o cão Chupando manga Ainda tem mais pra cá Ó Nossa Eu tô me envolvendo Numas coisinhas Aqui Meio estranhas Bom Sobe aí Fih Ele tem mar pra lá Ó Nem sei se eu vou conseguir chegar lá Faço nem ideia Do que fazer aqui Tem que pular ali Eu acho Não Não Morri Nossa Dificinho Hein Opa Eita Quase que eu caio Isso aqui é ruim de Controlar pra caramba Fica quietinho aí Fih Vamos Sobe aí Vou lá de novo A gente tem questão de honra A gente tem que passar, né Só que eu acho que agora Eu não vou pra lá mais não, hein Tem uns itenzinhos ali pra pegar, mas Acho que eu vou passar a vez, viu Opa Tem tempo aquilo ali, gente Eita Cadê? Onde que eu tô? Eu não me vi, gente Ah, não, não vou mais pra ali nada Só tô morrendo Só falta só ter essa opção De ir pra ali Que isso Não, vou embora Não vou pra lá nada Quero nem saber o que é aquilo ali Sou louco Então, o cara tem que ser muito louco pra botar Merece uma surra, cara Opa, uma vidinha Eba Não Ai, quase Que filho da puta O bagulho tá muito rápido isso aqui, velho Mal dá pra se equilibrar Ponto de verificação Beleza Ao menos se eu perder Eu volto dali Sai daí Sai Sai Sai, nome de Cristo Ih, vai lá pra trás Vou tá de brincadeira Putz, grila Eu tinha que ter ido por cima Eu tinha que ter ido por cima, velho E não deu pra ir por cima Esse bicho Que filho da manga Que raiva Vamos Tô tentando Só que esse bagulho tá difícil Que é o cacete isso aqui Eita Eu tinha que ir por ali Sai daí Sai, nome de Cristo E agora, o que que eu faço? Putz, grila Não tem pra onde ir Senão por aqui Ah, sai, sai, sai Joguinho é difícil Que é o cacete, hein Não é mole, não Tô começando a achar Que seu filho Se você tiver um filho Aí, tiver uma criança Que você possa Comprar esse jogo Nossa Vai passar ódio Tanto você Quanto A criança Não, agora tem que passar Minha última vida Questão de Questão de De honra Problema É aquela porcaria Daquela abelhinha Ali do inferno Aí Tá jogando Um bagulho Ali em mim Essa engrenagem Aqui também É Filha das unhas Que ódio Ai Filha da mãe Sai daí Que ódio Que jogo Puta merda Da onde eu Voltei Já entendi Tudo isso Continue Pra onde vai Nossa Se eu tiver Se eu tiver Que entrar Naquele bagulho Lá Eu vou Voltar Pra onde Eu quero Só olhar Ali Aproveitar Que estou Voltando Pra poder Entender Pra onde Que meu Personagem Vai Vai voltar Eita Se eu for Pra ali Eu vou Voltar Pra onde Gente Não tá Entendendo Nada Eu tenho Que ir Pra cima Ali Ó Mas eu Não tenho Como pular Pra lá Não vou Entender Nada Ali Se aquela Madeira Ali Chegar Pra lá Eu não Vou Conseguir Pular Pra cá Eu quero Entender O porquê A lógica Daquilo Ali Sério A pessoa Que fez Isso Merece Uma Coça Eu vou Por baixo Cuidar Outra Vez Abre a Cabeça Opa Nossa Nossa O bicho Aqui É muito Rápido Por que Tanta Pressa Assim Pra Entender Pior Coisa Que Tem É ir Pra lá Acho Que O bagulho Vai Jogar A gente Pra Cima Agora Tem Tem Que Acertar Não É Possível Ah Não Eu Estou Engarrado Ah Eu Não Sou Louco Não Tinha Como Passar Tem 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 que Sair Andando Igual Um Louco Não Você Não Passa Da Fase Pegamos O Nosso Nosso Trevinho De Quatro Folhas Viu Não Foi Tão Difícil Assim Mas É Difícil Não É Fácil Não Mais Uma Conquista A História Sempre Se Repete Terminou O Nível 2D Beleza Plataforma 2D Terminamos Tudo Bem Lembrando que é um jogo Que foi distribuído aí Para a nossa equipe É Pela Playful Tá Gostaria de agradecê-los mais uma vez É um exclusivo aí Da Microsoft Joguinho Muito interessante Gosto muito de jogo assim Eu gostaria de ter recebido Yoka Laili Também Na época Que saiu pela Sony Music Games Mas Não consegui Ficou para o Everton Acho que isso aqui Não tinha antes Não Tinha gente Vamos dar uma entradinha aqui Lembrando que esse jogo Ele vai rodar em 4K No Xbox One X Tá galera Com HDR Tudo Interessante Né Terá suporte É o 4K Real Isso é muito legal Ver esse jogo em 4K Temos ali um mexicano Ei Não me olhe assim Todo mundo tem um calabouço subterrâneo Enigma Pô Eu odeio calabouço Jogo de RPG É a pior coisa que tem Então Você gosta de enigmas? Talvez seja pesado demais Para você Empurre as repousas Para os espaços luminosos Vise se consegue Entendi Sim Beleza Estamos conseguindo Por que não? Ih Isso vai para cá Ali Eu vou ter que fazer Para a esquerda Mas que merda é essa? Não entendi Pera aí Ai caraca Acho que eu já sei Eu vou ter que fazer Com que uma Esteja em um determinado local Ela não vai conseguir Toda lá Tá vendo? Ai aqui Eu consigo empurrar Essa para cá Aqui ela vai para cá Como eu não vou conseguir Tá vendo? Como é que tem puzzle Para resolver Aqui essa só vai conseguir Vim até aqui E aqui eu empurro para cá Essa eu volto E essa eu jogo para cá Ah Sou o cara rapá Sou o cão chupando manga Sou muito Vai 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 Sumiu Manda um outro puzzle Para a gente Isso aí foi muito fácil Yeah Super Luxe Tale Provavelmente mais uma conquista Desbloqueada Tá bom galera Para vocês que gostam De jogo de puzzle Já sabe que tem um aí O famoso Super Luxe Tale Vamos continuar A nossa jornadinha Aqui Nesse jogo Tão cativante Que é Essa raposinha Legalzinha aí Ih Abriu outra Será que eu posso ir? Vai ter um outro puzzle aqui Vou entrar Aproveitar para conhecer Mais desses puzzles aí Se é que aquele carinha Vai aparecer lá Com um novo puzzle Para a gente estar resolvendo Deve ter aí Mais status Para poder fazer Né Ó Ele tá ali ó Ih Aqui está outro Simples e elegante É de chorar de emoção Boa sorte Beleza Então vamos lá O que eu tenho que fazer aqui Eu acho que vou ter que Vijo Ah tá Fácil Não é difícil não Bom Essa pedra aqui Ela tem que se mover Senão vai ser difícil É isso aí Beleza Empurra essa pra cá Empurra essa pra cá E aí Empurra essa pra cá Pronto Beleza Conseguimos E galera É o seguinte Eu vou estar resolvendo Todos aqueles puzzles ali Para a gente estar terminando O nosso gameplay Isso Se eu conseguir resolver Todos eles E vou explicar a vocês Por que Para vocês estarem entendendo Que o jogo não é só É Você tá procurando As coisas no mapa Mas você também Precisa Tá Resolvendo alguns puzzles Alguns quebra-cabeças Para estar Ganhando esses trevos De quatro folhas Que a gente precisa recolher Até pra nossa Progressão se tornar Mais fácil Deve provavelmente A gente aí Obter itens De pulo triplo Alguma coisa assim Não sei Não sei se tem Ó Abri um novo aqui Ó E eu vou entrar Sou chato Todo mundo Todo mundo já sabe disso Eu sou chato Gostei muito Desse jogo Nossa Uma coisa fantástica Um jogo Simplesinho Car Bem casual Lembrando Que ele terá Suporte A 4K Ultra HD Para o Xbox One X E também Para o Windows Provavelmente Também terá Suporte a 4K Você voltou Quer dizer Oi Aqui está Um excepcional Para você Pelo menos Divertir-se Deveria de ser o certo Vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Nossa Tem que dar uma volta Do caramba Com isso aqui Tá Tem que dar uma volta Com esse aqui Para cá Para cá Beleza Esse aqui só vai até ali E aí empurrou para cá Resolvido Rapá Eu estou feliz Que estou jogando No Super Luke Stay Caramba Que joguinho Legal Sensacional Vamos lá Para mais um Puzzle E galera Se vocês estão gostando Aí desse gameplay Não esqueçam De curtir Compartilhar Se inscrever Em nosso canal Dá aquele joinha Dá aquele gostei Deixa aí O seu comentário Sobre um Que jogo Que vocês gostariam De ver um próximo Gameplay Quem sabe A gente consegue Aí né Então É isso Vamos lá Para mais um Puzzle Vamos ver Se eu consigo resolver Espero que não seja Muito cabuloso Já andamos aí Bastante aí Já mostrei para vocês A plataforma 2D A plataforma 3D Por isso que eu quero Resolver Alguns puzzlezinhos aí Ainda por aqui Acho que você não Fica envergonhado Facilmente Eu fiz um novo Tá bom Até agora Tá fácil O início da fase Vamos ver O que eu posso Estar fazendo Aqui Tá Não é tão difícil Assim também não Empurro para cá Empurro esse para cá Empurro esse para cá Esse para cá Esse aqui Vem para cá Esse para cá Opa Isso Agora vocês Saiam da frente Viu Moleza Mais mole Que isso Só sopa de minhoca Claro que Em outros mapas Encontraremos Esse Esse mexicanozinho Com esse chapéuzinho Engraçado Eu chamo de mexicano Mas ele não é mexicano É eu O apelido dele assim E vamos encontrar Ele mais para frente Com puzzles Muito mais elaborados Esse é só O início Provavelmente Vamos ter um mapa enorme De ter que ficar Empurrando essas coisas Para lá e para cá Igual Um Um Zé Ruela Até conseguir resolver O puzzle Então tá Temos mais um ali Eu quero ver O que a gente vai ganhar Galera No final de tudo Quando eu resolver todos Deve ter uma recompensa Final Porque tem um círculo Ali onde estão Aqueles Mini golem Zinhos ali Tá Então é por isso Que eu estou Optando por resolver Esses puzzles Tá bom Ó Esse aqui Parece ser mais complicado Filme forte ainda Aqui está O mais recente Levei um tempinho Boa sorte Você levou um tempinho Para fazer essa porcaria Ué Isso não é tão difícil Ah não É difícil Sim Pera aí Eu tenho que jogar Um para cá Tá Eu acho que eu já entendi Isso tem que sair daqui Sai Esse tem que sair da reta Acho que esse tem que vir pra cá E esse Pra cá Isso Agora Beleza Agora Agora Você vem pra cá Você Vem pra cá Pra ele não correr pra lá Não Ao contrário Tô com medo de cair Aqui ó Por isso que eu tô Empurrando errado Agora você Ele vai ter que parar Aqui né Então você vem pra cá Vem pra cá Isso Tá lidando com o mestre Dos puzzles Vai com qualquer um Não Eita 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 Isso Mais um puzzlezinho Para resolver Eu acho que só tem mais um buraquinho Então é por isso que eu tô indo Como eu expliquei pra vocês Eu tô querendo ver O que a gente vai ganhar Num todo Depois de resolver Todos esses puzzles Deve abrir uma nova área Algum novo mapa Alguma coisa parecida E aí a gente tem que tá Tentando Vai abrir mais umzinho ali ó E é o último Deve abrir um maior Depois Não sei Bom No mapa não tem nada Né Esse é o último Ó Já resolvemos todos eles Tomara que esse seja Mais difícil Porque Tá chato Ficar fazendo os fáceis Se bem que é pra Introduzir o jogo Mostrar que Teremos aí Mais pra frente Novos puzzles Desse formato Só que muito mais elaborados Com certeza Esse carinha aí Vai montar um sinistro Fiz isso pra você Não é nada Esquece Veja se você consegue resolver Vamos lá Tá Acho que já entendi Você tem que vir pra cá Tem que vir um pra lá Pra um parar aqui Né Agora Esse garotão aqui Tem que voltar Tô com um cagaço De cair aqui Isso Agora Aquele lá Quando eu mandar pra cá Ele vai parar aqui Isso aí Ora Como eu falei Eu sou o cão O cão chupando manga Manda Manda um Os mais elaborados Agora a gente vai tá vendo O que a gente vai ganhar De recompensa De ter todos esses Esses trevinhos De quatro folhas aí Não é Não é à toa Não é possível Ninguém vai coletar tantos trevos E executar tantos Puzzles assim E não receber Nada em troca Seria injusto Essa parte do jogo A menos que Você faz se você quiser Você não é obrigado Né Mas a gente tem que tá Coletando aí É Bom Aparentemente Não deu Nada Eita Me queimei Não quero saber De piada de golems O que a gente ganhou Ali só foi É Os trevinhos A gente pode estar Desbloqueando ali Alguma coisa Com aquela estátua Ali Que só requer sete Nós já temos oito Ó Essa é um chocolate Ué Não entendi Ganhamos o que com isso Ao pressionar start Nós temos Essas opções Aqui Opções do jogo Vibração Legendas Desligadas Não precisamos De legenda Não Habilitou Nada ali Não Nada que não pudesse Ser Desbloqueado Nós temos Nós temos lá Aquela outra parte Do mapa Pra poder ir Tô só dando Uma Caminhadinha Básica Aqui Pra tá olhando O mapa novamente Pra ver se abriu Outras coisas Pô Ali tá dizendo Dez Faltam só Dois Dois Estrevinhos Do azar Estrevinhos Do azar Não é possível Que eu consiga Entrar aqui E ganhar Outras Moedinhas Outros Tribos Não tem Lógica Isso E Vou ali Pegar Aquele negócio Que habilitou E temos Aqui Um diamante Zinho Ali em cima Opa Tem medo De cair Ali Opa Tem um Outro Diamante Zinho Ali Ainda Não entendi Muito Bem A serventia Deles Mas tem Que pegar Tem Que pegar Eu acho Que tá Aumentando A quantidade De moedinhas Já tô Com 722 Ali Fuga Golem Já fomos Tem aquele Outro Lá Na frente É onde Devemos Ir Eu tava Ali Que ódio Domínio Do Lord Brasa Vários Mundinhos Pra gente Tá indo Vamos ver O jogo Tá muito Divertidinho Muito empolgado Com esse jogo Mais pra frente Vou ter que Jogar ele um pouquinho Mais pra estar Mostrando a análise Pra vocês E Certamente A minha nota Não vai ser baixa Aqui ele tá dizendo Que se sobreviver A essa prova De fogo E Lord Brasa Estarei esperando Mais por hora E eu desapareço Esse puto Não ensinou nada Pra gente Você é um guardião Não é? Eu sou vigilante Do portão Mas preciso Do meu corpo Para abrir o portão Para você Pô, de novo Essa palhaçada Com cabeça Caraca Ouvi-te dizer Que ninguém Coloca cabeça De volta Em corpo Melhor do que você Minha vida social Tá sofrendo um pouco Beleza Vamos lá Vou te levar Pra onde tem que levar Que raiva Que dá Eita 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 É muito ódio No coração Que a pessoa Tem que ter Pra fazer um jogo Desse Sério Que raiva Que raiva Que desgrama Tem que voltar Tudo ali Pra poder subir De novo Nossa A raiva A raiva A raiva contempla Parte do meu coração Eu quero pegar aquele L Né Quero montar O nome dele todinho Eita Pra onde a gente Tá indo Sai daí Nossa Eita Meu Deus do céu Isso tudo pra botar Uma cabeça E ele bate Numa parte E continua Em outra Esse fogo Eita Vai 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 Ai Que susto É Passou Ai Vai Caramba Eu vou ali Nada Agora Quem acorda O Lorde Brás Uma coisinha Inflamável Que Que pelo bonito Mais bonito Em chamas Não se preocupe Coisa inflamável Eu quero O que É O oposto De queimar Desqueimar você Sai daqui Porra Eu não posso Entrar nisso aqui não Morra Que ódio Esse bicho Eita Caçapa Eu acho que eu tenho que pegar essa cabeça e ir driblando ele hein Eu tenho que ir driblando eu vou ficar perdendo meu tempo ali batendo nele tem pode correr É outro pozo pra resolver ó É outro pozo pra resolver ó Porque você se não prestar atenção você vai ficar empacado e vai sofrer com a cabecinha Ótimo 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 Isso não é meu corpo É de outra pessoa É a carra Que sensação estranha Mas valeu Muito obrigado Não tem por onde querido Cuidado aí em cima Não deixa o Mestre patinhas roubar suas cabeças Beleza E eu só tenho um de life Ô porra Vamos lá Será que consegui sair? Assim espero né Vamos ver o que mais nos aguarda aqui Ou é sair Botei pro iniciozinho da fase praticamente Como é que você Tinha bolas de fogo e um monjo grandão bloqueando seu caminho É Não importa Colocar todas aquelas armadilhas nem deu trabalho Só levei séculos para montar todas Aproveite sua vitóriasinha Ela será a última Beleza Voltamos aqui para um outro mapa O inicio né Digamos assim Temos aqui um local para entrar Vamos lá Beleza Já não gostei Tem que pular Já tem que pular Já não gosto Dá até ódio Fiz 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 Não fiz nada Peguei nada Tô te falando Que a raiva consome meu coração É Voltamos aqui Pro iniciozinho Do mapa Mais uma vez Né Não vou ali pra esquerda Vou agora Pra esse cantinho aqui na direita Pra ver o que tem aqui Para o nosso personagem Olha Galera mais uma vez Se você está gostando aí Do vídeo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ok Se inscrever em nosso canal Curtir Compartilhar Divulgue aí Para os seus amigos Pra cá não dá em nada Vou acabar caindo ali Eita Perdi a porcaria da Essas coisinhas aqui Não tinham não Agora tem Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Opa Eita Ah Tá de zoeira Matou o nosso bichinho Cara Que isso Véi Aquilo ali não é mole não Que raiva Temos aqui Essas moedinhas Olha Eu tava com 700 e poucas moedas Agora tô com 100 e tal Que raiva Eita Opa Temos um trevinho ali Peguei o trevinho E o nosso Miauxu Tá achando Que a gente Não ia conseguir Provavelmente Porque ele disse Que era a nossa Última vitória Então galera Eu acho que vocês Já curtiram aí Já viram Como é o jogo Toda a trama Os personagens São muito cativantes São muito bonitinhos Temos aí Uma trilha sonora Tão legal Tá Agora temos Outras coisas aí Desbloqueando Ó Temos muitas coisas Que vão desbloqueando Provavelmente A gente vai lá Pra aquele lado De lá Ó E o porquinho Perigo Também abriu Mas eu vou tá Encerrando aqui O nosso gameplay Espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não se esqueçam De curtir Compartilhar E se inscrever Em nosso canal Deixa aí seu joinha Deixa o seu gostei Tá bom Que isso é muito importante Para a nossa equipe Pra gente tá aí É Sentindo Digamos assim É Mais Estimulados A tá trazendo Novos jogos Pra vocês Em breve Tá bom Então Possa Louca Vai ficando por aqui E Nós falamos Logo logo Com mais um outro Gameplay aí Que eu ainda Não sei qual será Tá bom galera Então Possa Louca Vai ficando por aqui Um abraço E até A próxima Valeu Fui Tchau Tiago Fui Tchau Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.